Quem é que às vezes chega de mansinho Vai ligando o videogame lá na casa do vovô Depois vem pedindo coca-cola e bota dentro da mochila pra levar pra escola Se no final da aula alguém demora pra buscar Põe-se a chorar de saudade da gente Mas quando vê o tio se aproximar Deixa o choro pra lá e vem pra casa contente Samira, a gente te ama tanto Você é um presente que veio do céu Nasceu aqui Eu sei que um dia você vai crescer E assim descobrir o mundo Com tudo que Deus criou pra você Mas até lá eu quero te olhar E ver a criança que me faz sorrir Quem é que chega bem devagarinho Vai jogando um charminho pra ligar o computador E entre fantasias e aventuras Vê o tio ficando bravo com suas travessuras Mas com um frágil e doce olhar Faz o tio se acalmar Bem rapidinho Bem rapidinho Logo o sorriso vai voltar E o tio te deixa aprontar Só mais um pouquinho Bem rapidinho Samira, a gente te ama tanto Você é um presente que veio do céu Você é um presente que veio do céu Nasceu aqui Eu sei que um dia você vai crescer E assim descobrir o mundo Com tudo que Deus criou pra você Mas até lá eu quero te olhar E ver a criança que me faz sorrir A gente te ama tanto Você é um presente que veio do céu Nasceu aqui Eu sei que um dia você vai crescer Eu sei que um dia você vai crescer E assim descobrir o mundo Com tudo que Deus criou pra você Mas até lá eu quero te olhar E ver a criança que me faz sorrir A gente te ama tanto Samira A gente te ama tanto Samira Eu sei que um dia eu vou te responder Eu sei que um dia você vai ter Eu sei que um dia você vai me dar Eu sei que um dia você vai ter